Fala pessoal, sou o Bob Max e continuando aqui a série Escolha Seu Herói, vamos jogar aqui então dessa vez The King of Fighters no level 5, dificuldade máxima, vamos pegar aqui então o time do Joy, beleza, e vamos pegar cadê o time das meninas que vocês pediram aqui, cara, aqui ó, Kimai e Alice. Vamos lá, Terry, representa a gente aí, cara, voltou, 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 opa, rodou, rasteirinha, não, 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 volta, 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 meu filho, não, 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 pegou, Ah, isso, não, não, roda, roda, opa, ai, não, não, opa, toma, errei, não, 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 vai, vai, tem mais um, toma, ah, droga, caramba, se eu não vou passar daqui, o que que tá tirando, vamos lá, osso, voltou, 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 ai, não, 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 não! Acredito, não vou passar da King! Não, não, não! Caramba, não estou conseguindo soltar o especial! Acredito nisso! Beleza, a King já era, mas não fez o especial que eu queria, que é aquele que ele sai dando uns montes de soquinhos! Alice! Beleza! Droga! Ah! Caramba, não estou conseguindo fazer mesmo, meu! É a Duga contrária, a Duga ir para frente! Não está saindo essa droga! Não cheguei nem na Mai! Vamos de novo! Não é possível que eu estou errando, cara! Vamos lá! Gol! Não! Ah! Eita! Roda! Ah! Vem cá, vem! Vem cá, vem! Toma! Ah! Ah! Isso, cortei, mas... Está valendo! Que ele tirasse... Mais sangue! Opa! Não! Não! Estamos relativamente... Melhores! Opa! Toma! Ah! Roda! Aê, moleque! King já era! Vamo lá, Alice! Vamo lá, Alice! Opa! Opa! Vamo lá! Pansarus! Ah! Droga! Não! Dão, 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 dão! Ah! Plulululul! Volta! Ah! Perdi! Agora é o Andy! Vamo lá! Calma, nessa hora, toma! Ai, não! Volta, volta! Ai, caraca! Não, não! Eita! Sequência! Nossa, meu! Minha Meteoro quase 10 hits! Opa! Toma! Hadouken! Hadouken! Hadouken nela! Hadouken nela, velho! Isso! Opa! Dão, dão! Não! Vamos lá, Dio, aí! Você é minha esperança, hein! Volta, 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 volta! Toma! Não, não! Pegou! Droga! Mano, não tô conseguindo fazer o golpe que eu quero! Não, não, não! Isso! 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 Não, 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 não! Não, não! Ganhou! Não! Pô, galera, não deu! Perdemos! Não deixe de deixar nos comentários o nome dos personagens e do trio que vocês querem que eu coloque aqui no The King of Fighters! Quem gostou do vídeo, deixa aquele gostei, comenta, compartilha aí! Até a próxima! Tchau, 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 tchau E aí